Qual é o pilar principal, causador de todas as doenças? Estresse oxidativo. Vou te mostrar que ele está presente em todas as doenças. Eu vou falar do conceito, vou te mostrar os tipos de radicais livres. Nós vamos entender quais os sistemas antioxidantes que nós temos. Fontes, quais são os gatilhos dos radicais livres, de onde ele vem, né, para que o paciente desenvolva a doença. Como avaliar isso aqui é que é interessantíssimo. Como eu avalio estresse oxidativo? Como tratar? Então eu vou te mostrar as fórmulas antioxidantes, fórmula básica, né, quais são as principais substâncias antioxidantes. Não tem como, preste atenção, não tem como você ajudar os seus pacientes realmente a terem saúde plena se você não entende de estresse oxidativo. Então você precisa saber rastrear, você precisa saber tratar. Então será que o meu paciente tem um estresse leve, moderado ou grave? Será que eu preciso colocar uma fórmula básica? Colocar quais os outros antioxidantes? Então é sobre isso que a gente vai falar no módulo 1. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.